Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus que peço Os versos meus, tão seus Que esperem que os aceitem em paz E eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus, tão meus que peço Dos versos meus, tão seus Que esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno Nesse lugar que eu sou o antigo do que vai Nesse lugar que eu sou o antigo do que vai Nesse lugar que eu sou o antigo do que vai Nesse lugar que eu sou o antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Eu fico onde estou Prefiro continuar distante E torna a sombra de vidão, a de vidão barão E torna a sombra de vidão, a de vidão barão E torna a sombra de vidão barão